Hoje é um gororoba muito especial porque é o nosso primeiro gororoba temático e o tema é desejos de grávida. Então as gravidinhas aí do meu YouTube mandaram várias ideias mirabolantes e a gente vai provar junto. Então vamos para o primeiro desejo de grávida dessa noite. Mentira, gente, nem é noite. Andressa Benderbent sugeriu pão francês, queijo, milho e chocolate ao leite. Eu amo o compilado de sanduíches que a gente já comeu aqui no Gororobas. É porque um é mais obra-prima que o outro. Ai, ai, olha lá a quantidade de chocolate. Vou botar tudo para dentro, vou botar tudo para dentro do meu sanduíche. Assim, vamos fazer uma aposta já antes aqui de morder? Porque eu acho que vai ser doce, né? Todo mundo acha, né? Não vamos apostar, que idiota. Não adianta fazer uma aposta porque vai ser doce, né? Não tem jeito. Ah, colou no céu da boca. Minha escola. Dá mais uma mordida para avaliar. Hum, não gostei, mas me criou grandes perspectivas de vida. Por quê? Vou quebrar paradigmas aqui com vocês, tá? O que não combinou aqui foi a mussarela. Chocolate com milho ficou muito bom. E qual paradigma a gente vai quebrar agora? Imagina, tá? Um mundo fictício. Nas lojinhas de... Fundir de chocolate, tivesse milho. Então você pode escolher, tipo, ah, eu vou querer banana, morango e milho. Ou banana, kiwi e milho. Morango, kiwi e milho. Ou milho. Ah, me vê um de milho. Porque o milho é doce. É como uma fruta, sabe? Eu acho que super seria legal um fundir de milho. Milho assim no potinho. Caldinha de chocolate. Agora, com a mussarela e o pão, eu não gostei. Então eu comeria o pão com a mussarela e o milho com chocolate. Mas já que é tudo junto e a avaliação é essa, então eu vou dar um 4 de 10. A mãe da Fernanda Prada comia sardinha com leite condensado. Ah, não, parou, velho. Vou lançar o sashimi mesmo. Ô, Dani, que cara, você tem um dom ruim. Caralho, olha esse sashimi de sardinha com shonha no leite condensado. Foda! Eu tô passada, passada. Esse aqui é daqueles que me fazem baixar a pressão, sabe? Então é isso aí. De medo, é. Vou ter que admitir, tenho medo também. Nem sei qual eu pego. É que eu tô pensando que é igual sushi, que não pode morder, que tem que enfiar inteiro na boca. Mas isso aqui não é sushi, não, hein? É isso aqui lá com leite condensado, sardinha com leite condensado. Se eu quiser morder, eu vou morder. Eu não vou enfiar inteiro na boca, não. Eu me justificando pra absolutamente ninguém. Ou pra todos vocês que estão assistindo. Mano, não é ruim. Nossa, se meu pai ver eu falar um negócio desse, é bom. Acho que ele me deserda. Assim, o que eu achei? O leite condensado, ele perde o gosto de leite condensado e fica mais doce. No final, você até sente um pouco do gosto do leite condensado. E a sardinha que é bem salgada, dá uma quebra na salgadura, sabe? Então eu não achei que ficou ruim. Tem uma galera que come sushi com um monte de coisa doce. Não é uma coisa que eu comeria. Tô lá em casa, de boa, vou fazer uma sardinha com leite condensado. E nem se tivessem feito, eu também não comeria. Porém, avaliando assim como harmonização em si, eu acho que eu vou dar um 7 de 10. Nossa, loucura, não, né? 6 de 10. Eu odeio essas notas. Eu sou incoerente, eu não consigo entender ordens e regras na minha cabeça de número. É muito sutileza, gente. Sutileza. Não é ruim, é essa a pergunta? Não se harmonizou, mas não é uma coisa que eu queria comer. 6,5 de 10. Glaucia Celestino enviou sorvete de flocos com ebicen. Gente, esse ficou lindo. Ficou uma vibe meio batatinha com sorvete, não ficou? Mas é ebicen camarão. Hum... Ficou uma delícia. Muito totosinha. Facilmente um topping que eu acrescentaria por opção no meu sorvete. O ebicen, apesar dele ser de camarão, que é um gosto forte, né? Um gosto de mar, né? De peixe, assim. Ele é mais predominante o gosto da massinha em si, do que do camarão. Tipo, o camarão é um toquezinho. E a massinha, ela tem um gostinho tipo de friturinha, de massinha frita. Ficou parecendo realmente um topping de sorvete, sabe? Um... uma casquinha. Como que eu poderia chamar isso? Um pretzelzinho, sabe? Dá uma crocância, dá um salgadinho. Essa aqui entrou pras gororovas que eu realmente consumiria, gente. Gostei no nível de tipo, faria de novo. Entrou pra categoria de comeria novamente. Tipo, eu compraria pra fazer essa mistura, porque eu achei que ficou muito bom. Então eu vou dar nove de dez. Adriana da Mata diz, bife com Nutella. Eu não olho, eu não olho, eu não olho. Eu olhei, eu olhei, eu olhei. Ai, gente, que loucura. Bifim, bifim com Nutella. Parece que... Eu vou comer um pedaço do bife separado, só pra sentir rapidinho. Não deu certo, gente. Vou explicar por quê. A Nutella, ela evidenciou o gosto de sangue da carne. Então realçou o gosto de sangue. A carne realçou o gosto de ranço, que tem um pouquinho avelã. Sabe? Algumas frutas oleaginosas, tipo macadâmia, avelã. Elas têm um leve gostinho de ranço, assim, dependendo. A Nutella com a carne parece que evidenciou a parte ruim dos dois lados, sabe? Vou provar de novo. A pessoa fala tudo isso e prova de novo. Em compensação, textura, a harmonização de sabor não me agrada. Então eu vou dar... É... Mas não é horrível. Três de dez. Três de dez. Lá se foi o filé mignon lindo que eu tinha comprado com de açúcar caríssimo. Como sempre, a última gororoba é a mais especial, né? Vamos pra ela. Hum, tá uma delícia a Nutellinha. Prima de Maxwell, no período da gravidez, comia um copão de leite com duas colheres de maionese. Nossa! Papai amado! Gente, essa daqui, assim... Se eu não soubesse o que é, eu ia achar mega apetitoso. Porque tá um leitinho cremoso, assim, uma vibe de sobremesa. Il de Fontaine. Depois vocês procuram o que é isso. Ai, que pavor! Meu Deus do céu! É maionese! É maionese com leite! Que nervoso! Gente, não... O que te motiva, mulher? O que te motiva a olhar um copo de leite e me virar duas colheres de maionese? Cara, eu acho que falta um açúcar. Nossa, meu Deus! Eu não queria. Pensa... Acho que esse é o que eu mais não queria na vida. Não quero! Então foi isso, gente. Agradeço vocês por mais um gororoba. Um beijo e até a próxima! Tá me dando ansia de verdade. Traz barata! Traz barata! Eu como barata de novo! Pega uma Coca-Cola. Vai! Só vai! Tem um gosto de isopor. De plástico com sal. Menos ruim do que eu tava esperando. Tava me dando ansia de momento. O cheiro é muito ruim. O cheiro é muito ruim. Ficou bem salgado. O que me surpreende é eu não saber que maionese era tão salgado. Eu tô chegando à conclusão que esses molhos, assim, tipo ketchup e mostarda, essas coisas... Maionese tem mais sal do que eu imaginava. Ficou até quase um gosto meio de molho branco, assim, forçando a barra. Mas tem um super retrogosto de plástico. Não sei se a combinação do leite com a maionese cria um sabor meio artificial que parece de isopor. Então é tipo um isopor salgado que com uma forçação de barra fica parecendo um molho branco. E eu vou dar... 3 de 10. E assim, gente, é muito louco, né? Como às vezes a gente... A ideia de uma coisa causa tanto nojo na gente. Só que aí quando a gente come não é assim, né? Tipo, é tipo o que os olhos veem, o coração às vezes não sente. A original é que os olhos não veem, o coração não sente. Mas às vezes o que os olhos veem, o coração não sente. Se você se dói, você não vê. Se dói, você não vê. Ou é uma espinha interna, ou é um amor. Apesar de ter dado muitas notas baixas hoje, nem achei que eu comi tão mal. Vamos pro prêmio. O meu prêmio de hoje, eu achei que ele tá uma vibes muito bem coffee, sabe? Quem já assistiu vai achar também. O nome da categoria de hoje é que se torne clássico. Uma vibes meio bem coffee. E é quem? Um sorvete de flocos com epicente camarão. Gente, ficou muito delícia. Eu vou incluir na minha rotina diária. Todo dia de café da manhã agora eu vou tomar um sorvetinho de flocos com epicente camarão. Um beijo e até o próximo Gororovas.